A pressa de viver, de ser exatamente como sou A pressa de viver, de ser exatamente como sou A pressa de viver, de ser exatamente como sou Ele, menino criança, brincava com as outras crianças nas ruas do bairro Ela, mais velha e alta, por conta do salto, brincava de decorar as placas de carro Ele, menino inocente, sentiu a vontade louca de ser exatamente o que se sente Ela, menina selvagem, doía as verdades das pessoas que se mentem Ele, com a bola no pé, driblava a vida fodida, mas pelos outros meninos ele não passava, ficava Ela, no jogo da rua, driblava o açoito, falava com a lua de noite e de dia sobre os homens que arrumava Ele, trancado no quarto, na frente do espelho, quer ser ele mesmo, com a parte de fora estranha Da parte de dentro da alma Ela, com os olhos de rímel, faz fantasia pra homem casado, solteiro, fardado Mas sua alegria não sabe quem faz Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma é o caralho Calma é uma coisa que não tenho, que tem a pressa de viver, de poder ser exatamente como sou Tô cansada das purpurinas da TV, tô cansada de ser espancada na noite De ser depósito de porra, de gente qualquer, de sempre servir a quem se quer Dessas pessoas que acham que a esquina é a minha vida Que não pago conta, que não como, que não bebo Que não sinto frio, que não sinto fome, que não sinto medo Dessas pessoas que acham que não posso fazer amor gostoso na cama Do jeito que se ama Dessas pessoas que acham que o que eu quero é fama Se engana, sabe o que eu quero? Eu quero amor Eu quero que as pessoas parem de melhorar com a dúvida Eu quero poder dizer a qualquer hora, em qualquer lugar Seja de dia ou de noite, aliás, seja mais de dia do que de noite Dizer na frente da igreja, dizer na frente da escola Dizer pra aquele menino que jogava bola Dizer pra ele que ele sou eu Dizer pra todo mundo Pra quem quiser ouvir Meu nome é Bruna Paixão Tenho 27 anos Nem homem e nem mulher Travesti Tchau 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 O que é isso?